Oi, gente, eu já tô aqui no Blade Ball junto com minha irmã. Oi. E bom, galera, hoje a gente vai tentar ganhar uma partida aqui. Será que a gente consegue? Não, mas não consegue tentar, né? Vamos conforme. Ai, meu Deus. Vou ficar bem longe. Ai, começa comigo a bola, né? Nossa senhora. Beleza. Cadê você? Tô te vendo, tô te vendo. Tá no cantinho. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Eita. Ó, virou uma árvore. O cara virou uma árvore. Virou pra você? Morri. Ai, ai. Ai, ai. Assim, não viu nada, gente. Nossa, morri. Que vergonha. Bora lá. Meu Deus, que vergonha que eu passei aquela hora. Vim tentar jogar pra você e morri com a bola lerda vindo pra mim. Gente. Eu vou ficar perto de você? Vem pra cá. Tá aí, foda. Tá aí, foda. Nossa. Todo mundo é... Fica escondido aqui até. Ninguém tá com a gente. Não, a gente pode ser desse jeito. É, a gente tem que... Ih, o cara tava fugindo da bola. Ai, não sei. Nossa, sou eu. Vem pra cá, não tem ninguém aqui. Meu Deus, sou eu. É você. É eu, hein. Cadê você, André? Não tinha visto. Eu tô aqui. É que tem um cara ali, daquele lado. Ai, vamos ver se... Ai. Você não só... Ai, meu Deus. Você não só pra mim não, viu? Eita. 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 Nossa, eu matei. Profissional, vai. Tá melhorando? Você tá melhorando muito? Eu acho. Mais ou menos também, né? Meu Deus, também. Matei o cara sem querer. Ai, meu Deus. Matei o cara sem querer. Nossa, o que é pra você? Desculpa. É que eu não miro. Ah, tá. Eu só taco. Ai. Tá nervosa já? Nossa, cara. O cara é mó bom também, né? Meu Deus. Não, ele fica na minha frente. Falta um milímetro de distância. Meu Deus. Ai, eu fiquei com... Nossa. Ai, meu Deus. Eu gosto de ficar mais longe. Não gosto dessa mapa aqui, não. Também não gosto aqui, não. Ai, eu não gosto de nenhum mapa. Porque todos os mapas eu sou ruim. Do mesmo jeito. Tem que ficar atenta. Eu nunca vejo... Quando a bola tá vindo pra mim? Nossa, eu matei. Olha. Tá muito boa. Bora lá. Meu Deus. Sai, gente. Eu como essa bola. Ai, ai. Meu Deus. Que vergonha. Não seja ruim igual eu. Olha. Você matou o cara. Vai, Giovana. Vai, Giovana. Manda pra outra pessoa. Ah, você matou o cara. Nossa, vamos ver se você ganha. Você vai ganhar essa, hein? Vai, você consegue? Eu não. Você consegue. Eu vou morrer. Não vai morrer, não. Olha, a bola é você. Também você. Ai, eu morri. O que esse cara fez também? Ai, nossa. Meu Deus do céu. Começou de novo. Eu acho que eu piorei. Acho que eu não melhorei, não. O que? Acho que não. O que foi isso? Não pode usar habilidade. Eu nem uso habilidade nenhuma. Ah, é o menino. Tem gente que só ganha usando habilidade. Eu pensei que tava vendo pra mim. Tem gente que só ganha usando habilidade. É verdade? Ai, eu me garanto. Tem habilidade. Eu também. Mentira, não me garanto, não. Eu também. Nem com e nem sem. Sai, tá vendo pra você? Eu vi que tá vendo pra mim. Ai, que ódio. Mas enfim, né? Enfim. Nem sei também. Ai, ai, viu? Ai, nossa. Nossa, já? Ah, eu morri. Tadinha de você. E daqui a pouco sou eu? Já. É porque eles sabem que a gente é ruim, sabe? Eles já sabem que a gente é ruim. Aí eles focam na gente. É. Mas você tá melhorando muito. Eu tô piorando, mas enfim, né? Não. Eu hein, sai daqui. Nossa, eu matei uma pessoa sem querer? Beleza. Meu Deus, eu tô nervosa demais. Não tem noção. Tem esses polvinhos aí que ficam na frente? Ai, o pessoal é muito bom. Meu Deus, o pessoal é muito bom. Ai, tô nervosa. Nossa. Vocês não sabem quanto eu tô nervosa. Pera aqui, galera. Nossa. Nossa. Gente, vocês são muito bons. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Soa. Sai aqui. Oxi. 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 Meu Deus do céu. Ai, não. Quer ver? Eles vão jogar pra mim depois. Tenho certeza. Não pode ver. Ai, não. Pera. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô na final. Eu vou morrer. Tenho certeza. Menina, eu nunca ganhei. Vai. Meu Deus. Eu tô nervosa. Ai, meu Deus. Ai, também tava muito nervosa. Tô nervosa. Eu vou ter. Gente, meu machado bugou em mim. Tô vendo. Muito bom. Ai, menina. Criola. Oxi, não tava vindo você? Tá vindo, hein? Oxi. Oxi. Tô machado bugadão. Muito bom. Entra em direção. Eita. Eu morri por causa que ele tava bugado. Será? Que vergonha. Eu já passei mais vergonha que você. E já. Então, normal. Ai, pra que mandar pra mim? Eu tô quieta, gente. Nossa. Tô quieta. Ele tem que mandar pra mim. Nossa. Tô quietona. Ele tem que mandar pra mim. Gente, não. Sou ruim. Esqueceu que sou ruim. Esqueceu que sou ruim, galera. Esqueceu que sou ruim. Nossa, eu não ganhei nenhuma partida. Até agora. Nenhuma. Como que ganha desse pessoal? Eu matei a pessoa sem querer. Então. Meu Deus. Tô na final de novo. Eu nunca ganhei. Ai, meu Deus. Ai, eu, hein. Nossa. Que povo bom. Nossa. Gente, não. Não ganha aqui, não. Sou muito ruim. Ó, ganhei alguma coisa. Cuidado. Ai, eu não vi. Tava pegando presente. Tava pegando presente. Tava pegando presentinho. Enfim. Seremos nubes para sempre. Sim. Será que, gente? Meu Deus. Gente, que eu nem existo. Espero que me esqueçam. Eu sou muito ruim. Você me mandou pra mim, sua falsa. Você tá mandando pra mim. Nossa, que falsiana. Meu Deus do céu. Nossa, foi muito rápido. Gente, eu ainda tenho... Eu ainda tô usando a picareta. Deixa eu ver você aqui. Nossa. Nossa, é que o povo esqueceu que eu existo, parece. Ah, tá vindo devagarzinho. Quase que eu errei. O tempo da bola. Mas aí. Vai. Manda pra mim não, gente. Nossa. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Eu e o inscrito. Vai inscrito. Ai, ele ganhou. Ai, meu Deus do céu. Também eu falei, vai inscrito. Vai inscrito. Cuidado. Oxi. Oxi. O que que aconteceu? Ai, o povo só ganha com... Com as habilidades. Porque se fosse 100, não ganharia, não. Então. Meu Deus. Nossa. Esse menino só joga pra mim. Meu Deus do céu. Joga pra pessoa. Meu Deus, só pode vir pra mim. Eu tô vendo. Daqui a pouco. Meu Deus. Nossa, que nervoso. Que nervoso que deu. Meu Deus, que nervoso que deu. Ih. Tá na Disney, né? Tá na Disney, né? Matei. Oxi. Matei. Ah. Que ódio. Eu nunca vou ganhar uma partida. É isso mesmo. Ó, antes eu nem conseguia chegar na final. Eu consegui. Já é um avanço, eu acho. Nossa, eu vou ficar bem longe aqui. Eu também. Ficar perto de você. Isso, eu vou ficar junto. Ai, meu Deus. Mas quando a bola estiver vindo, a gente se afasta. É. Você tem uma mania de jogar pra mim? É que eu não miro. Eu só jogo. Gente, eu tô muito nervosa. É porque o celular é ruim, né? É. Nem o combinador eu consigo mirar direito. Imagina o celular. Cuidado. Ai. Ai, meu Deus. Tudo bem. Normal. Eu morro. Tô acostumada. Ai. Tranquilo. Valeu. Eu nem tava mirando pra você, na verdade. Eu só tava assim, ó. Pra frente, assim. Entendi. E eu morri com a bola vindo devagarinho. Ai. Ai, eu não entendo nada desse jogo, hein? Eu só sei que tem que rebater a bola. A única coisa que eu sei. É. A única coisa que eu sei também. E fica nervosa também. Eu sei disso. Nossa. Sim. O cara fugiu. Eu não gosto de mapa. Oi. Ó, tudo na paz? Oi. Tudo. Eu sei que tem que ser nervosa. Ah, ninguém joga pra gente? Então, tá tranquilo. Tá na paz. Então. Ai, cara. Atrapalhando essa conversa. Nossa. Nossa. Foi aquilo. Ô, louco. Você viu, hein? Eu vi. Eu vi. Eita. Nervouser. Ainda ninguém jogou pra mim. Graças a Deus. É só o que eu fazia. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Ah. Ai. Tipo assim. Eu tô no celular. Tem que ficar pirando a tela. Tá tentando me defender. Nossa. Ó, é bom você ficar, tipo, mais no... Como fala? Num canto que dê pra ver direito, sabe? Direitinho. Eita. Nervous. Sai daqui. Vem pra cá não, gente. Nossa. A bola ainda não foi pra mim. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Por que tem que jogar pra mim? Vai. Tô quieta. Gente, eu tô quieta aqui. Ai, meu Deus. Vou pra... Vou. Ai, eu matei o carinha. Ih, um vezes um. Oxi. Você ganhou. Ai, não acredito. Ganhe. Ganhe. Ai, gente. Ganhe. Só porque eu sou ruim. Ele deixou ganhar. Nem valeu. Não gostei. Queria ganhar. Pela minha capacidade. Não porque alguém deixou ganhar. Por conta própria. Cadê? Uma vitória. Sim. Valeu, people. Não. Ele ia morrer. Mas já? Já o cara que foi... Pegou a sua bola, né? Na minha frente. E atacou em mim de volta. Ah. Você tem coisa de money? Seiscentos e sessenta e três. Ah. Você gastou com caixa? Sim. Ah, tá. Galera, eu ainda... Galera, deixa aí nos comentários qual habilidade eu compro. Ninguém falou nada no vídeo passado. Poxa, eu matei o carinha. É, ninguém falou nada no vídeo passado. Ah, eu não sei qual habilidade eu compro. Não é que me ajude. Ajude noobs. Meu Deus. Ai, eu começo. Sim. Toma, Afonso. Ah, não é o Afonso não. Deixa. Não é o Afonso? É o Afonso iria mais pro. Oxi. Eita. Que isso? Que isso? Eu tomo a dimensão. Que isso? Oxi. Ah, que isso? Tô nervosa agora. Mais nervosa do que o normal. Pra mim tá normal. Oxi, eu tomo a dimensão pra sair da dimensão. Ah, cara. Não vale. Não gostei. Usa habilidade. Bom, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, a gente é horrível nesse jogo. Mas se inscreve no canal e deixa o like aí pra você ver a nossa evolução, entendeu? Porque eu tenho certeza que a gente vai ficar boas nesse jogo. Sim. É a nossa terceira vez jogando. Mas até que não tá ruim, né? Sim. Quem quiser dar dicas, coloca aí nos comentários. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Ah, e se inscreve no canal da minha irmã também. E entra no meu grupo do Roblox, que o link vai estar na descrição. E foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.